Polícia em casa do Windu por denúncia de tiros e berros, tenham respeito. O conhecido Ioto Beruindo fazia uma transmissão em direto na madrugada desta quinta-feira. Quando tudo aconteceu, a polícia apareceu em casa da figura pública devido a uma falsa queixa de estar a ver tiros e berros dentro da mansão. Após o sucedido, o Windu já afirmou saber quem o fez a denúncia. Num vídeo publicado no seu canal de YouTube, o Windu explicou os contornos da situação. O youtuber fazia uma transmissão em direto, quando os amigos o alertaram que havia alguns agentes da polícia à sua porta. Tratava-se de uma chamada via 112, motivada por berros, tiros e vidros a partir que o autor de denúncia alugava ter ouvido naquela mansão. Contudo, quando os meios chegaram ao local, perceberam que não existia nenhum cenário de violência. Windu explicou ainda que a chamada foi feita por um rapaz, já maior de idade. Que se fez passar por alguém que vivia no seu condomínio. Se vocês não têm respeito por nós. Pelo nosso trabalho nem pelo nosso descanso, às três da manhã a fazer uma merda destas. Tenham pelo menos respeito pelas pessoas que trabalham, afirmou. Consigo perceber porque é que havias de achar piada a isso, concluiu o Windu. Deixando implícito que, por estar a fazer uma transmissão em direto, o rapaz poderá ter tido a atitude para ver a reação do youtuber em tempo real. Esta situação corresponde a uma prática punida com pena de prisão até um ano ou a multa até 120 dias.